A modalidade basquete no Jux foi disputada no Galegão de 22 a 24 de julho. No feminino, a vitória e classificação para o Jux foi da Unia Selv. A ONU Chapecó foi a vice e a UFIS que ficou na terceira colocação. Nossa equipe se comportou dentro do esperado. Nossa meta agora é na Liga Universitária em Uberlândia a partir de segunda-feira. Tentamos buscar uma vaga que nos classifique para setembro jogar a final no Recife. A gente está acreditando na equipe. A equipe está bem composta, bem equilibrada, bem forte. A nossa meta também é participar da Liga Nacional Brasileira, feminina. Então a gente acredita que a equipe vai se comportar bem e tentar buscar uma vaga lá na Liga Universitária. E também, posteriormente, em novembro, aqui em Blumenau, nos Jogos Universitários, tentar fazer chegar entre as quatro na final. Nós temos um apoio da Unia Selv, que nos dá o respaldo financeiro através das bolsas de estudo. As atletas, todos estudam. Paralelo a isso, tem o apoio da Fundação de Esportes. Nós temos também, buscando agora uma parceria, as atletas recebem uma ajuda. Nós temos uma estrutura, razoavelmente, que eu acredito, boa, não no nível de São Paulo, mas quase no nível de São Paulo. Realmente, a equipe tem estrutura para trabalhar, com horário de treinamento integral. E a gente acredita que, com isso, qualificar um pouquinho mais o basquete feminino, agregar valor e fazer do basquete feminino com que ele esteja no espaço que ele merece. A gente acredita que, com isso, qualificar o espaço que ele esteja no seu planeta. A gente acredita que, com isso, qualificar o espaço. Why don't you love me? Tell me, baby, why don't you love me? When I make me so damn easy to love? And why don't you need me? Tell me, baby, why don't you need me? When I make me so damn easy to need? I got beauty, I got class, I got style and I got it. And you don't even care to kill. I even got money in my bank account. Don't have to ask no one to help me out. You don't even know. Well, I, as I played in the university league, I think it could be better, I could have more investment in the university in general, not just basketball, but in all sports. Because I think it's an area that can invest more and put more emphasis on the study together with the sport. Because now I think it's very separate from the sport and the study. There are some universities that have a conscience of it and are investing a lot, but I think it could be a lot better. You played where? Where did you play? At Oral Roberts, at the University of the United States. I played four years there. So today we are going to be watching a lot. We'll go to Mustang Bull. The Leavingski community eurozone. And it'll be something that's going to happen.